Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou da Cerebral Influencer e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as funções executivas. Então, nós vamos compreender um pouquinho melhor o que são as funções executivas, de que forma que elas atuam dentro do nosso dia a dia, qual que é a influência que elas têm na nossa vida e vamos falar um pouquinho também sobre quais são os efeitos de uma baixa nas funções executivas e o contrário também. O que acontece com pessoas que têm alto nível de funções executivas? Vamos falar um pouquinho também sobre estimulação dessas funções executivas. Sejam bem-vindos a esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês o conhecimento que a neurociência tem atualmente sobre funções executivas. Vocês provavelmente já ouviram falar em cognição, né? Ah, depende, existem tarefas que dependem da nossa cognição. E eu vou esclarecer um pouquinho para vocês o que que os neurocientistas chamam de cognição. Então, as funções da cognição, elas definem o nosso pensamento, a nossa memória e as nossas percepções. As percepções são diferentes das sensações. As sensações são os estímulos que chegam até nós através dos nossos órgãos dos cinco sentidos. Então, nós temos a visão, o olfato, o paladar, o tato e aquilo, os estímulos que chegam até nós através desses sentidos, né? E hoje a gente fala de um sexto sentido, que é a percepção que você tem, né? A sensação que você tem de estar, de pertencer a um local. Então, eu não preciso olhar para o meu pé para saber que o meu pé faz parte do meu corpo. Então, isso também hoje é considerado como um sentido, um sexto sentido. E todos os estímulos que chegam até nós através desses órgãos dos cinco sentidos são chamados de sensação. A percepção, ela é a interpretação que o sujeito faz daquela sensação. Então, ela é um pouquinho mais complexa porque ela envolve o que o sujeito pensa sobre aquele estímulo, aquela sensação que ele está recebendo. As outras formas de cognição, elas vão definir os comportamentos dos seres humanos, tá? E elas vão definir também as formas de ação, né? Qual que é a questão emocional que envolve isso. Então, como que esse ser lida com as emoções. Então, as cognições, na verdade, elas são o nosso raciocínio como um todo. Desde as partes que são mais simples, como você conseguir sentir, né? Ter o tato de que você está tocando algo, não querendo desmerecer, dizendo que isso seja um mecanismo simples que o nosso cérebro faz, mas considerado um pouco menos complexo. Até as questões mais complexas de raciocínio e também, né? De personalidade, de comportamento. Então, todas as coisas que vão considerar a história do ser. Assim como acontece na percepção. Porque a gente acaba percebendo os eventos de acordo com a nossa memória. memória. Nós fizemos um vídeo falando sobre memória. E para aqueles que ainda não assistiram esse vídeo, eu recomendo muito que vocês vejam. Então, a gente está falando sobre a memória como um todo e focando na memória operacional. E esse vídeo aqui é sobre as funções executivas. Então, vamos dar continuidade a isso. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre comportamentos e sobre o que os psicólogos consideram como um comportamento. Então, um comportamento, ela é uma ação de interação do indivíduo com o meio em que ele está inserido. Quando essas ações, elas são intencionais, né? Quando elas são conscientes, elas exigem um planejamento. E esse planejamento, ele vai considerar a história individual de cada ser. Então, ele vai levar em consideração a memória. O que ele tem de experiência com relação àquilo. Ele vai considerar também as circunstâncias do momento atual. Então, ele vai considerar aquilo que já passou e vai considerar aquilo que ele está vivendo nesse momento. E vai fazer um planejamento, né? Uma ação de planejar. O que que acontece? Acontece que essas ações e esse planejamento, ele deve levar em conta a questão da adaptação. E ele deve ser flexível. Porque nem sempre os ambientes estão iguais. Então, atualmente, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas precisam estar reclusas dentro das suas casas. Elas não podem sair. A gente está vivendo aí uma pandemia. Então, é um ambiente novo. É uma nova situação que não tinha acontecido antes. Então, apesar das pessoas terem algumas experiências, de repente, próximas a isso, as pessoas mais idosas que talvez tenham vivido na sua infância a Segunda Guerra Mundial, ela já tem uma percepção um pouco maior. Ela já tem uma experiência de viver, né? Uma crise assim. E os mais jovens não. Então, eles vão levar em consideração só a experiência atual deles. Mas é um plano que exige flexibilidade. Porque as coisas que a gente podia fazer antes, a gente não pode fazer agora. Precisa ser adaptativo e precisa ser flexível. Talvez no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, essa pandemia já não exista mais. Tomara que assim seja. Mas no momento em que ele está sendo gravado, ela é a nossa realidade atual. Então, o que eu quis dizer é que atualmente nós estamos vivendo isso no momento da gravação desse vídeo. E pode ser que você o assista mais pra frente. Então, eu falei, né? Sobre comportamentos, que no caso seriam ações conscientes, né? Algo que está previamente ali. E que exige um planejamento. E esse planejamento, ele exige que o ser considere aquilo que ele já viveu, que ele considere as circunstâncias atuais da qual ele está vivendo. e esse grupo, digamos assim, de ações, né? Todas essas questões, elas são as nossas funções executivas. Então, as funções executivas, elas são funções psicológicas superiores, assim como era a nossa memória. Por quê? Porque elas envolvem uma gama de processos dentro do nosso cérebro. E isso é o que a gente chama de funções executivas. As funções executivas, elas visam o controle e a regularização da informação dentro do nosso cérebro. Cabe às funções executivas controlar o ambiente e olhar para as variáveis, para as possibilidades, para conseguir atingir um determinado objetivo. Então, ela faz uma ação consciente, tá? Ela está ligada mesmo ao planejamento de ações conscientes, levando em consideração quais são as possibilidades naquele momento. As funções executivas, elas têm um papel na questão do ser socialmente, cognitivamente e na forma de comportamento emocional também. Lúria é um teórico que estudou muito a fundo todas as questões da nossa neurociência e os processos que envolvem o nosso cérebro. E para o Lúria, ele acredita que as funções executivas, elas estão ligadas ao nosso lobo frontal, que está localizado aqui. Os lobos frontais possuem uma vasta área territorial e eles não são responsáveis apenas pelas nossas funções executivas, porque eles também englobam outras áreas da nossa cognição. Dentro dos nossos lobos frontais, está também o nosso campo ocular, que é responsável pelo movimento dos nossos olhos. também faz parte dos lobos frontais a área de brocá. E essa área é responsável pela nossa linguagem. O órbito frontal, que é responsável pela nossa personalidade, também está localizado nos nossos lobos frontais. Mais à frente, eu coloquei uma tabelinha que faz a divisão das nossas áreas cerebrais, dos córtex e as partes que estão envolvidas dentro do nosso cérebro. Então, essa é uma tabela de localização geográfica mesmo. É para que vocês consigam compreender um pouquinho melhor a localização daquilo que a gente está conversando hoje. Então, a gente está falando aí de córtex, de córtex pré-frontal, de qual área que ele ocupa dentro do nosso cérebro. É uma tabelinha para deixar de uma forma um pouco mais didática a localização geográfica desses pontos que estão sendo abordados. Então, dentro do nosso cérebro, nós temos o córtex pré-central. E ele é responsável pelos nossos movimentos. Já o córtex pré-motor, ele é responsável por aqueles movimentos e sequências de movimentos que foram anteriormente aprendidas. O córtex pré-frontal é responsável pelo planejamento e execução de ações pretendidas. Eu coloquei essa tabelinha com essa localização geográfica para que vocês possam entender que as nossas funções executivas, elas estão localizadas no nosso córtex pré-frontal. Essa região do córtex pré-frontal, ela se comunica com o nosso encéfalo como um todo. Ela recebe também informações do nosso sistema límbico, do nosso sistema reticular, do nosso hipotálamo e dos neurotransmissores. Essas vias de comunicação do córtex pré-frontal, elas permitem que essa área faça a integração entre o meio interno através do nosso sistema límbico e o meio externo por meio das nossas vias sensoriais. Com isso, ela consegue fazer a integração entre razão e emoção. É importante dizer que, apesar do Luria ter dito que as funções executivas, elas estão na nossa lobo frontal, na verdade, elas não são exclusivas dessa área territorial, porque elas se comunicam também com outras áreas do nosso cérebro. Então, considerando o que a gente viu até aqui e todo esse aprendizado que a gente teve, nós podemos dizer que as nossas funções executivas são habilidades para planejar e regular os nossos pensamentos, ações e emoções. As nossas funções cerebrais, elas ocorrem todas ao mesmo tempo, de uma forma automática dentro do nosso cérebro. Mas, didaticamente, fica mais fácil a gente compreender quando são feitas divisões. E, por isso, as nossas funções executivas são divididas em autocontrole, memória operacional e flexibilidade. O autocontrole é a nossa capacidade de resistir a alguma coisa. Então, é você conseguir controlar um impulso, ter controle sobre impulsos que muitas vezes acontecem de forma automática. A nossa memória operacional, ela é responsável por armazenar uma informação para que possa ser feita uma ação utilizando essa memória, essas informações. Então, você precisa lembrar para executar. A gente tem um vídeo que explica minuciosamente o que é a memória operacional e eu peço para vocês conferirem esse vídeo porque ela também é complexa, não é só isso, mas, mais ou menos, de uma forma mais simples, é isso que ela faz. Então, ela recebe aquela informação, ela armazena aquela informação e ela ajuda o ser na execução da tarefa, da atividade. E, por último, a flexibilidade, que é o quê? É a sua capacidade de olhar para várias vertentes de uma mesma questão. Então, considera-se que as pessoas que são habilidosas, cognitivamente falando, são aquelas que conseguem olhar, de repente, um mesmo objeto, uma mesma situação sobre outras vertentes. Aquela capacidade que as pessoas têm de, de repente, encontrar soluções para problemas, buscar outros caminhos, conseguir ter um poder de subtração maior do que as outras pessoas que acabam olhando só para uma parte, não conseguem enxergar tanto o todo. Então, isso seria a flexibilidade. Bruce Morton, um pesquisador da Universidade de Westard, no Canadá, no ano de 2013, realizou uma pesquisa onde ele mediu as funções executivas de alguns sujeitos. E, no seu artigo, ele afirma que os sujeitos que têm uma alta eficiência nas funções executivas têm como ganho uma melhor saúde física, uma prosperidade financeira e êxito nas suas realizações acadêmicas. Em contrapartida, as pessoas que têm uma baixa eficiência das funções cognitivas apresentam mais depressão, comportamentos inadequados e dificuldades de aprendizagem. O artigo citado anteriormente está nas nossas referências bibliográficas que vão aparecer no final desse vídeo para que vocês possam conferir essa pesquisa e compreender um pouquinho melhor a metodologia que esse estudioso utilizou para chegar nesse resultado. Vamos pensar juntos, então, um pouco sobre esse artigo, né? Porque, já que a gente está falando de funções executivas e da importância dessas funções executivas no nosso dia a dia, esse artigo, ele deixa muito explícito para nós qual que é realmente, né? O ganho de funções executivas mais eficientes. Então, se a gente for pensar que as nossas funções executivas, elas são, né, responsáveis pelo planejamento, pela flexibilidade dos nossos comportamentos, das nossas ações e que elas vão fazer uma ligação, né? uma interligação entre as nossas emoções e o nosso raciocínio, então, fica óbvio, né? A gente pensar que as pessoas que têm mais eficiência dentro das suas funções executivas, elas conseguem se planejar melhor, né? Para você ter uma prosperidade financeira, é importante que você saiba administrar os recursos que você possui, que você saiba planejar, que você consiga olhar as situações por outras vertentes, né? Muitas pessoas ganham dinheiro com a Bolsa de Valores. E o que isso significa? Que essas pessoas, elas têm uma capacidade de abstração maior, porque elas conseguem olhar, de repente, para um momento de crise como uma oportunidade, enquanto a maioria de nós acaba se focando só naquela crise. Então, é uma capacidade mesmo, uma habilidade de ser mais flexível e é por isso que essas pessoas, ao longo da sua vida, acabam atingindo, né, um ganho financeiro maior. Vamos pensar agora um pouquinho sobre a depressão. Então, as pessoas que têm uma baixa eficiência das suas funções executivas, elas acabam se sentindo mais deprimidas. Por quê? Porque elas têm um foco maior no problema, elas têm menos habilidade de abstração e elas têm menos habilidade de flexibilidade. Então, elas acabam se voltando muito mais para aquilo que não está bom, para aquilo que está deficitário nesse momento. e acabam esquecendo das outras coisas. O sucesso acadêmico e a ausência dele é muito clara, porque, obviamente, se você tem uma capacidade maior de planejamento, de execução, se você tem uma boa memória operacional, a gente vai ver que a memória operacional tem já isso no vídeo anterior, ela está totalmente ligada ao sucesso acadêmico. Então, se a pessoa tem boas funções executivas e a memória operacional está dentro disso, então, ela acaba, sim, tendo maior êxito nas suas questões. E o que tem a ver a questão do comportamento, dessa socialização? Por que as pessoas que têm as funções executivas mais eficientes, elas acabam sendo mais bem relacionadas, elas acabam tendo relacionamentos pessoais e interpessoais melhores, com mais qualidade? É pela questão do autocontrole. Lembra que eu falei para vocês que o autocontrole está dentro das nossas funções executivas? Então, é exatamente isso. Se eu consigo controlar, se eu consigo não dizer exatamente aquilo, se eu consigo, né, ter um olhar para onde eu estou, o local no qual eu estou inserido e agir de acordo com as regras, com as normas da sociedade, logicamente, eu vou me relacionar melhor. Um outro dado dessa pesquisa que é bem interessante a gente falar é que as pessoas que têm mais habilidades dentro, né, das suas funções executivas, elas têm ausência de atos criminosos. Por quê? Porque quando você consegue enxergar as coisas por uma outra vertente, quando você tem a flexibilidade de pensamento, você consegue considerar mais o outro, né? Então, você tira um pouco o foco de si mesmo e passa a olhar para o outro. Gente, olha a importância das funções executivas, né? Tem muita coisa que a gente pensa que não está no nosso controle. E, na verdade, essas coisas, elas estão sim, né? Na verdade, assim, elas acontecem de uma forma muito automática, mas elas têm todo um processamento dentro do nosso cérebro, né? Dentro da nossa mente. E tudo isso que acontece está relacionado sim. Inclusive, atos criminosos estão relacionados com baixa eficiência das funções executivas. no geral, né? A maioria das nossas funções, elas vão se desenvolver de uma forma automática, né? Então, assim, você não necessariamente precisa fazer alguma coisa para que você vá atingindo a sua maturidade cerebral, porque isso acontece, né? De uma forma eficiente e não necessariamente precisa de um auxílio. mas o que a gente recomenda é que as crianças desde pequenas elas sejam estimuladas para que elas desenvolvam, né? As suas habilidades cognitivas de uma forma mais eficiente. Então, todas aquelas atividades que a gente dá para a criança de encaixes de fórmulas de formas no local certo, então, o triângulo ali no espaço onde cabe o triângulo, a bolinha, ela está trabalhando sim as suas funções executivas. Quando a gente brinca com crianças com labirintos então, elas precisam ali, né? Encontrar um caminho para achar uma saída. A gente está falando de resolução de problemas, jogos de tabuleiro, então, tudo isso são estimulações. Nem todos os seres recebem uma estimulação adequada na infância. É normal porque muitas vezes as pessoas elas têm ignorância, elas não sabem da importância desses processos, dessas brincadeiras. Muitos pais também não têm tempo, né? Para ficarem brincando com as suas crianças. Enfim, é por uma série de questões, né? Acontece isso. Então, nem todo mundo é completamente estimulado na infância e para a ponto de atingir uma eficiência muito grande nas funções executivas. A parte boa disso é que isso não está perdido. Então, se você não pode ser estimulado, se você sente que algumas vezes você acaba tendo uns comportamentos aí um pouquinho sem noção ou uma dificuldade muito grande para enxergar as coisas sobre uma outra vertente, dificuldade na solução de problemas, se você sente dificuldade de abstração, né? Então, de tirar o foco de uma determinada coisa e conseguir olhar a coisa de uma forma um pouco mais ampla, né? Se você tem dificuldades financeiras, dificuldades de controle financeiro, tudo isso, não está perdido, tá? Porque essa estimulação, ela pode ser feita depois da vida adulta e ela também tem resultados positivos e significativos. Então, hoje, existe um treinamento que é capaz de estimular as suas funções executivas para que você atinja, sim, mais eficiência. esse treinamento, ele é comprovado cientificamente e ele é feito de uma forma personalizada para cada ser. Então, você vai dizer quais são os seus objetivos e vai colocar os seus objetivos dentro desse treinamento. E com isso, você vai treinar. É como se fosse uma academia, só que é uma academia de ginástica cerebral. Você vai levar o seu cérebro ali para trabalhar, para fazer um treinamento e se desenvolver, ficar mais forte, né? mais potente, mais eficiente, numa academia 100% online e feita para você, com um treinador te acompanhando. Então, vai haver um treinador como se fosse o seu personal trainer que vai ali acompanhar os seus treinos e te ajudar no desenvolvimento disso. E esse treinamento, ele foi feito também para trabalhar as funções executivas. Então, ele vai auxiliar naquelas três questões que a gente falou no começo, o autocontrole, a memória operacional e a flexibilidade do pensamento. Se você tiver interesse em conhecer esse treinamento e saber mais sobre ele, fica ligado, tá? Que a gente vai falar sobre ele mais para frente aí ao longo desses vídeos. O nosso assunto de hoje foi as funções executivas. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido, né? Esse tema e tenham principalmente entendido e compreendido a importância das funções executivas no nosso dia a dia e o quanto que elas estão presentes em absolutamente tudo que a gente faz. Quem gostou desse vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, mas para que principalmente vocês deixem os comentários de vocês, coloquem as dúvidas que vocês têm, coloquem sugestões para nós, tá? Eu vou adorar fazer parte desse debate e eu vou me comprometer a responder as dúvidas de vocês. Vou responder o máximo possível de dúvidas. Vamos criar uma comunidade de conversas, né? Para que a gente possa compreender melhor o funcionamento do nosso órgão sensacional que é o nosso cérebro e que nós possamos, enfim, criar uma discussão, né? De compreensão, de entendimento, porque a informação é a melhor forma de transformação. é a partir dela que a transformação é possível. Então, eu espero que vocês tenham ficado informados e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada! Tchau! 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 Tchau!